Esse milho de gente está muito fraco as galinhas lá pesando de milho essa é o instinto que já pegou aqui mas cadê a irmã dessa que só tem fraco demais acho que eu não vou perder tempo não não vou levar paia para a galinha aqui então os restos que só deram tambueira aaaah tem que chegar abaixo de ali não tem que ter mais mas o velho é nosso milho dele lá essa hora ele está de ter medo do outro eu perdi tempo no nosso tambueira de milho dessa tem palha e não vou lá com o milho do melado essa hora ele está de ter medo de foda ainda agora aqui eu cheguei onde tem milho o melado o melado não quer ter 10 milho ele vai ter quebrado já o outro milho desse aqui e eu quero ele perder tempo naquele milho de remoramento o melado tem muito milho ele vai ter quebrado no milho ali só tem palha aí o melado essa hora ele está saqueando de comer com os bichos então eu estou dormindo eu vou encher o saco aqui rapidinho nem o espiga de milho dessa não tem o tamanho do espiga de milho dessa para as que não dava nem o tamanho do mosquito agora aqui eu vou fazer mesmo a galinha não está rolando eu vou tirar a barriga da miséria hoje olha o espiga de milho dessa e aqui é minha agulha a espiga de milho dessa aqui tem mais de mil caramba agora eu vou fazer mesmo olha o espiga de milho dessa olha o espiga de milho dessa hoje eu não faço isso olha o espiga de milho eita peço aqui são quebrando meu milho aqui tem um quebrador de milho aqui tem um quebrador de milho aqui olha o espiga de tudo quebrado essa é uma festa desse jeito eita tem um caboclo quebrando milho ali espera aí até que eu vou dar um jeito na que a boca tá quebrando milha ali a boca tá quebrando milha ali, peraí a boca tá quebrando vem, 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 vem vem, 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 vem volta aqui pra eu pegar esse ladãozinho de mim, de novo tá pra cá peraí que eu pego ele é, deixa eu ir atrás do saco ali que o caboclo deixou e pra mim tudo ir vou trazer, vou deixar guardadinho aqui pra ele ir atrás eu vou guardar saquinho bem aqui assim deixar bem aqui e vou ficar escondido bem aqui assim quando ele vim quando ele vim buscar o milho eu pego ele aqui deu mais um tiro de bomba nele aqui ficar bem aqui assim escondido assim meu Deus do céu meu Deus do céu é, por isso que dizem que tem cachorro ruim de casa mas não tem não, porque carreirinha que eu dei de foi um minuto eu tô cansado desse jeito eu vou buscar aquele milho eu vou pegar aquele milho lá eu vou merglar e não vai ficar de graça não minhas galinhas eu não vou dormir sem comer hoje não vou ter que pegar aquele milho lá eu não vou perder tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui vou perder, deixar minhas galinhas dormir com fome hoje minha galinha já tá com duas vezes com fome eu vou ficar, deixar minhas galinhas aqui comer ai meu Deus do céu não meus amigos, a gente finalizou aqui mais um um vídeo, uma brincadeira aí pra você que tá em casa, aquele abraço especial pra todos que tá aí dizer pra ele não é aqui que você já me come lá na Santa Luzia mas suas famílias, você já me pediu me manda falar pra ele não é aí a alôzão pra vocês já me come toda sua criançada aí que é o seu nome lá que sabe decorar daí sua esposa o Ronaldo, o Rivaldo, o Rivaldo, o Rivaldo, o Rivaldo, o Rivaldo, o Réjane, o Rayane é por causa de gente, Vitória é por causa de gente lá, não sei que Deus nome aí também tem lá na Santa Luzia de Iubajá aí tem o seu Paulo Leandro lá na Jaburã que a gente pediu pra ele mandar um prazer aí tem o seu Paulo Leandro, a alôzão para vocês aí tem os gabinetes aí, não sei se a família está hoje vai, mas tem um menino aí tem uma alôzão pra essa garotada aí é o Paulo Henrique é um bocado de Henrique lá, não sei o José Henrique eu não sei o que não, é a vaqueira é a vaqueira, é a dona Raquel é, é a vaqueira, né? é, cuida do gato é a vaqueira, né? é a vaqueira Raquel você bota aqui na rabada dos bois a mulher cuida das vacas aí eu pensava que era a vaqueira é de cuidar do gato só cuida mesmo, né? mas aí manda alô pra toda a galera que assiste aí toda a região do Brasil e do mundo, agora deixa a palavra pro Zé Henrique já tomou o vaqueira todo, meu lado aí só recebeu o Zé Deus, né, meu lado por mais um momento de vida aí um alôzão pra todas as nossas amigas aqui de Carrobal alôzão aqui pro Rogerinho o cabra que atende aí um bom atendimento aí no Açougue Rogerinho do Açougue, né? Rogerinho do Açougue Rogerinho do Açougue tem o maior atendimento da cidade é o sorriso da mãe, que é sorriso com a boca estampada, né? aí nossos amigos de São Bernardo aqui de Carnaubal da nossa localidade da Serra da Ibiapaba de todo o Brasil, né? aqui é milho, rapaz aí é que tu conseguiu carregar a milho ainda e a chimi é teu, é? aí tu não deu lá eu tô dando um tiro e tu lá depois de todo o trabalho que eu tinha se eu deixar a chimi aqui eu não sei se eu fosse pobre eu não chego logo já não tinha acabado com a minha filha é que eu cheguei logo lá e expor cedo lá dois dias que a minha galinha não come, rapaz eu tenho que levar a chimi pra casa, rapaz olha que é isso, rapaz todos nós amigos que assistem nosso vídeo hoje Deus abençoe cada um dos nossos amigos aí do Rio de Janeiro de todo o Brasil tá certo obrigado aí a todos que acompanham do canal aí deixe seu like, valeu? e é isso, amigo tchau 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 tchau